Amei seu figurino, amor! Mulitinha! Tô atrapalhada no... no militarismo Ops, não, militar Não sei nadir, pra quem me conhece sabe que eu tenho um problema com as palavras Falou tudo errado, cara Não tinha mudança comigo, porque só tá piorando, filho Agora vamos ficar com um pouco mais de brilho Esse momento é um momento que vai ter uma homenagem a pessoas que tem mais que 30 Vocês que tem menos que 30 depois vocês pesquisem uma internet com uma das músicas que eu vou cantar, é um hino da minha época Eu tinha 5 anos, mas sabe já tinha 5 anos e já tava na pista Não é essa não, é esse não O cabelo já milou tudo, né gente Ó Senhor Jesus Vamos! 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 E control, control, then you can't fight Mas deep inside of you Shine your hair and Oh, 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 oh Lucky sweet jazz Oh, 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 oh Shine your hair and Oh, 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 oh A natural feeling from letting on And it is like Oh, 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 oh Lucky sweet jazz Oh, 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 oh Oh, 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 oh A natural feeling from letting on And it is like Get on my knees, it's so beautiful Got so much time for your hands, oh Get on my knees, it's so beautiful Got so much time for your hands, oh Hear me, skin deep Way down inside of you There's no one else Back and look, don't let you do So long, so long With pride, you're gonna whistle So long, so scary to In love Or a town They're gonna know the truth Paris, oh, oh 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 Shine your hair and Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shine your hair and